Olá pessoal, e aí como é que vocês estão? Tô indo aqui gente, tirar aqui uma mandioca aqui pra me fazer meu almoço e vou testar ela, sabe? Pra ver se ela cozinha daí se ela cozinhar a machada eu tenho que vir tirar pra patroa eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó pessoal, daí aqui eu vou tirar só um pezinho desse daqui pra mim ver se ela tá cozinhando daí se ela cozinhar, aí eu venho aqui mais tarde e tirar o restante pra dar pra patroa deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui tirar esse menorzinho aqui vou errar pouquinho mesmo, só pra mim ver mesmo se em cozinha, sabe? ficou um aqui embaixo daí aqui gente, já deixei já a água aqui, ferver porque daí já... já deu uma adiantada, né? no processo aí aqui tô fazendo uma galinha deixa eu dar uma mexida aqui, né? ó que delícia gente coloquei bastante repolho e vou... e vou colocar aqui depois também creme de leite já tá até no ponto de colocar creme de leite tá vendo que ela já tá ficando molinha, ó já vou colocar o creme de leite aqui já tá vendo que ela já tá ficando meia essa de casca aqui, as boas de menino Música Eu acho que ela vai cozinhar Porque tá super fácil de tirar a casca dela Minutinho meu amor E eu não sei se vocês sabem Mas ouvi dizer que Eu ouvi dizer que mandioca assim Quando ela sai assim fácil É porque ela cozinha E aí você tá saindo super fácil A casca dela Então vamos ver se ela finalmente cozinha Música Música Pronto gente Já coloquei aqui A mandioca Coloquei um pouquinho de sal Agora eu vou colocar a pressão E E torcer pra que ela cozinhe Pronto Minha carninha aqui já tá pronta Olha isso que delícia Aí coloquei beterraba também Assim as crianças daqui Elas são meio enjoadinhas pra comer Então Beterraba, couve, essas coisas Eu coloco no feijão Coloco na carne Aqui tem um feijãozinho E o arroz Tá no micro-ondas Vou desligar aqui Gente Ficou 20 minutos no fogo Vamos ver agora se cozinhou Né? Tá vendo gente? Ela cozinhou Se eu tivesse cortado Mais fininha Ela tinha cozinhado mais Mas como eu deixei os pedaços Mais grosso, né? Mas cozinhou sim Tá vendo? Quem gosta mais molinha É só deixar mais tempo no fogo, né? Mas Tá ótimo, né? Pronto Tá pronto o meu almoço É A galinha, né? Com creme de leite Aqui tem um feijãozinho Aí aqui A mandioca E aqui tem um arrozinho Ali tá a Helena Fala oi, fia Oi Aqui tá o José Fala oi, filho Aqui o Josué Fala oi, filho Pronto Vamos lá Dá aqui a enxada pra mamãe Aí Aí eu vou aqui Vou ali Arrancar ali Pra patroa Ó, pessoal Eu vou arrancar Essa daqui Eu vou tirar Essas aqui E depois Meu esposo vai Replantar elas Tudo Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espero do coração que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, não esquece, pessoal. Deixa o like, tá bom? É só deixar o joinha aí. Se possível, se inscreva. Se você tá vendo meus vídeos, não é inscrito, não é inscrito, tá bom? E gratidão. Gratidão mesmo por tudo, gente. Obrigadão, tá certo? Que todos vocês fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom?